Um ato bárbaro que deixa marcas profundas na vida das vítimas. Assim é o estupro, crime hediondo que segundo estimativas do Ministério da Saúde é cometido pelo menos 100 mil vezes por ano só no Brasil. Uma nova lei sancionada em agosto promete punições mais severas como forma de diminuir a incidência dos crimes sexuais. Ele arrancou minha roupa, eu comecei a espermear, espermear, espermear e não adiantava nada. Comecei a morder, agredir fisicamente também, mordia os ombros dele, mas a gente não tem força física, né? Mais do que marcas no corpo, os crimes sexuais deixam feridas invisíveis. Cicatrizes que podem ficar para toda a vida. Desde reações de insegurança, de medo, de sentimento de ser diferente, de percepção de inadequação, de culpa, até respostas mais exacerbadas, mais graves, como o comportamento sexual alterado, muito exacerbado ou inibido. Condenado até mesmo por criminosos, o estupro é um crime hediondo definido em lei. Em agosto, uma mudança nessa legislação aumentou a punição para quem comete esse e outros crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes. A lei 12.015 torna mais severa a punição para os crimes de pedofilia, estupro seguido de morte e assédio sexual contra menores de idade. A pena mínima nos casos de estupro contra maiores de 14 e menores de 18 aumentou de 6 para 8 anos. Caso o autor da violência seja o pai, padrasto, tio ou irmão, a punição aumenta em até 50%. Com a nova lei, o sexo com menores de 14 anos é considerado crime, mesmo que seja praticado com consentimento. Entra em seno o que a lei define como vulnerabilidade. Quem que seria o vulnerável? O menor de idade, no caso do Código Penal, aquele que tem idade de 14 anos para baixo, o portador de uma enfermidade mental, né? E aquele que de alguma maneira, qualquer pessoa que de alguma maneira não tem condição de oferecer resistência. A lei também acaba com o crime de atentado violento ao pudor. Igual a homens e mulheres na condição de vítimas de constrangimento sexual. Você tem ainda o estupro, que é aquele cometido contra a mulher, porque é uma conjunção carnal. E você tem o atentado violento ao pudor, que são as outras práticas sexuais que não são a conjunção carnal. Só que todas agora estão no artigo 213. Então, a consequência disso é que tanto o homem quanto a mulher vai poder ser vítima de estupro. Mas, para alguns especialistas, nem todas as novidades previstas na lei representam um avanço. Hoje o estupro tanto pode ser um beijo lascivo, obtido assim, forçado, né? Quanto uma conjunção carnal. Evidentemente que há uma diferença de grau de violência aí. O silêncio ainda é um dos maiores aliados de quem comete os crimes sexuais. Na maioria das vezes, o medo e o constrangimento falam mais alto e a vítima acaba não denunciando o criminoso. Mas por que denunciar é tão difícil? É difícil denunciar porque a vítima tem muita vergonha. Ela fica se perguntando como que ela vai provar que o que ela está dizendo é verdade. E também se a gente considerar que a grande maioria dos crimes são praticados por pessoas familiares, ou namorado, marido, cônjuge, alguém com quem essa vítima tenha relação, algum tipo de relação ou familiar ou afetiva. O delegado, ele começa a fazer perguntas, é muito fria, né? Como ele tirou sua roupa? Ele não tirou minha roupa, ele arrancou. Só que eu ficava com muita vergonha, entende? De falar. Ele tirou assim, ele perguntava, foi com carinho, foi com agressividade? Sabe, eu ficava constrangida, eu tinha 15 anos. Para evitar que os criminosos se beneficiem com o desconforto das vítimas em denunciá-los, a legislação passou a permitir uma intervenção maior do Estado. Agora, nos casos de violência sexual contra menores de 18 anos, a ação passa a ser pública e incondicionada. Para esse procurador de justiça, a nova lei acerta ao tirar da vítima a responsabilidade por processar o criminoso. A ação penal, sendo pública, retirará do particular uma iniciativa que deve ser do Estado. Porque, veja, não é uma questão só de interesse da família ou das famílias envolvidas. Há um interesse de toda a comunidade. É um crime muito grave para ser deixado nas mãos de um pai ou de uma mãe, punir ou não o infrator. Foi com base na nova lei do estupro que, no final de agosto, o STJ negou liberdade ao médico Roger Abdel Macir. Dono de uma das clínicas de fertilidade mais famosas do Brasil, o médico foi preso sob acusação de ter estuprado 56 mulheres, a maioria ex-pacientes. Abdel Macir ainda vai ter a chance de tentar provar na justiça que não cometeu esses crimes. Se condenado, pode ficar até 30 anos na prisão. Mas só o tempo dirá quanto será preciso para que as vítimas de crimes sexuais possam se recuperar dos graves danos a que foram submetidas. Não existe tempo. É só falar no assunto que eu choro, choro. Lembro. Volto. Com quase 50 anos e ainda lembrando dias. Não era para doer mais. Para aprofundar a discussão, nós convidamos a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que compõe a bancada feminina do Congresso Nacional. Seja bem-vinda ao STJ Cidadão. Senadora, em muitos países, 90% dos abusos são provocados por familiares, por amigos, parentes próximos. No Brasil acontece a mesma coisa? Será que é por isso que é tão difícil e fica tão complicado para a vítima denunciar? Dói muito saber que 82% são meninas entre 2 e 10 anos. Isso nos dá a ideia de que nós precisamos cuidar muito das crianças que são vulneráveis. E que se nós não entrarmos, se todos não participarmos com aquilo que a gente puder, nós com as leis melhores, mais rígidas, a polícia, o Ministério Público, todo mundo tem que participar para poder ajudar a essas crianças que nem sempre têm voz e não têm representatividade suficiente para que elas não sofram o que estão sofrendo no nosso país. Senadora, agora a gente vai acompanhar uma pergunta de um cidadão. Eu queria saber se é verdade que aqui no Brasil o abuso de crianças menores é maior. Senadora, como a senhora acabou de falar, a criança ainda é a maior vítima nesses casos? É a maior vítima e principalmente a preocupação maior nossa é justamente fazer com que as crianças, sejam de que idade for, 2 anos, 10 anos, 13 anos, 14 anos, não importa, todas, qualquer tipo de abuso, seja até 18 anos, seja maior do que isso, a qualquer cidadão tem que ser coibido exemplarmente com a lei. Senadora, uma das principais mudanças nessa legislação é que a ação passa a ser pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode agir mesmo que a vítima não queira. A senhora acredita que essa iniciativa vai acabar ajudando a diminuir a impunidade? Ajudem muito, principalmente nos casos absurdos para a gente, de mães que não querem denunciar o próprio marido, não querem denunciar o filho, porque o marido, porque ela não quer perder o casamento, então ela não denuncia. E não quer denunciar um filho, às vezes, menor de 18 anos, porque é filho e a outra é filha também, então não denuncia também porque vai atrapalhar a vida familiar. Meu Deus do céu, um caso como esse acaba com uma família, acaba com a vida de uma pessoa. Então o Ministério Público tem que entrar assim, a vítima querendo ou não querendo, tem que estar junto, participando ativamente, fazendo com que a lei seja cumprida e fazendo com que as famílias brasileiras tenham mais tranquilidade. Senadora, agora a gente vai acompanhar mais uma pergunta. Vamos lá? Gostaria de saber qual a diferença entre estupro e violência sexual. Bom, eu achei que ela quis dizer entre estupro e atentado violento ao pudor, que agora não existe mais, né? É um crime só. Os dois são juntos. É uma das críticas que se faz à nova lei, dizendo, não, mas a violência, o atentado ao pudor, é a mesma legislação do estupro, como é que fica? Por exemplo, se há beijos e outros tipos de manifestações mais emotivas, emocionais, afetivas, isso pode ser tomado como um atentado ao pudor? É porque foi colocado tudo num só pacote, né? Pois é. Estupro e atentado violento ao pudor. Os dois estão juntos. Quer dizer, qual é o peso de um e de outro? Hoje não há. Os dois estão juntos na mesma lei e isso tem sido fato de crítica de algumas pessoas, porque endureceu muito. Mas eu acho que tem que endurecer. Senadora, e quando a vítima é um homem, como é que se caracteriza um estupro? No caso, que antes o homem era vítima de atentado violento ao pudor. Agora um homem pode ser vítima de estupro e uma mulher pode ser autora de um estupro. Como é que ficou agora? E pode ser um outro homem autor do estupro. Isso não tem como você separar. Antigamente falava, a mulher, a lei dizia, a mulher que for estuprada. Hoje em dia diz, a pessoa que for estuprada. A nova lei coloca essa diferença. Porque hoje não pode ter diferença nenhuma. Nós temos aí os casos dos homossexuais, por exemplo, que podem sofrer abusos e que nesse caso tem que ter acompanhamento também e tem que ter a justiça, tem que estar do seu lado também. É um brasileiro, um ser humano e um cidadão desse país. Tem o mesmo direito. Senadora, agora a gente vai acompanhar a última pergunta. Em relação ao assédio nos homens, como que deve ser? Aonde deve ser denunciado? E de que forma? Qual é o tipo de assédio que pode ser denunciado ou não? Senadora, não só o homem, né? Mas a vítima de abuso sexual, a quem ela deve recorrer, né? O Estado, ele garante essa proteção? A Secretaria Especial dos Direitos Humanos criou o DISC-100. DISC-100. É a forma que as pessoas têm de, gratuitamente, não precisam se colocar e colocar a sua vida, o seu nome, o seu endereço, nada disso. Que, anonimamente, ele pode denunciar um fato que está ocorrendo. E também pode ir às varas da infância e da juventude, na delegacia da mulher, em qualquer área que possa ser denunciado. Aí, Suelen, vai à polícia, se for necessário, a qualquer lugar que você tenha acesso e que você possa denunciar um caso desse. Senadora, a senhora acredita que o profissional está preparado para receber essa vítima? Como a gente viu na matéria, teve uma matéria que a gente fez, a gente viu que a vítima, muitas vezes, é submetida a outro constrangimento. Ela procura ajuda, ela chega lá, ela passa uma outra vergonha. Muitas vezes, ela nem vai procurar ajuda por causa disso. Esse não é um caso comum. A pessoa tem que se preparar para atender esse tipo de crime cometido. Aí entra o psicólogo, todo um aparato, para facilitar a que a pessoa receba essa pessoa vítima com a forma como ela deve ser recebida. Como uma pessoa que precisa de ajuda e que precisa de todo o carinho possível para que ela possa superar esse momento que está passando. Portanto, a formação, a requalificação, o apoio dos órgãos públicos na formação é muito grande. É preciso, então, que ela tenha confiança nesses profissionais, né? Para poder ela denunciar. Tem que ser bons profissionais e, como você disse, a pessoa tem que sentir que valeu a pena ela chegar até ali e que ela encontrou barita. Quer dizer, as pessoas vão ajudá-la e vão ajudá-la com toda a seriedade possível. Ela vai ter proteção. Ela vai ter proteção. Senadora, é isso. Obrigada pela sua presença aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço muitíssimo poder estar aqui. E feliz porque, embora o assunto tenha sido terrível, porque para nós, principalmente para nós mulheres, isso toca no fundo do coração, porque são os nossos filhos, vai dizer que nós temos que sempre estar falando, sempre denunciando, sempre gritando para proteger as nossas crianças. Obrigada, senadora.